Baby Que eu sou feliz Baby Também Não deixe nosso amor Ser infeliz Ainda somos jovens, sei O tempo passará Vais ver Com ele nosso amor Aumentará A vida Sorrirá então Os sonhos Realidade são Se temos um amor No coração Baby Faz bem Trazer no coração Um Bem Trazer no coração Um Bem Um Bem Um Bem 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 Ainda somos jovens, sei O tempo passará Vais ver Vais ver Com ele nosso amor Aumentará A vida Sorrirá então Os sonhos Realidade são Se temos um amor Se temos um amor No coração Baby Faz bem Trazer no coração Um Bem Trazer no coração Um Bem Um Um Bem 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 Amém